Vamos ver aí o mapa de calor do Robin, como é que ele se movimentou em campo, como é que ele trabalhou aí a sua posição. Olha lá, ele que trabalha sempre ali, é um meia-direita, ele é o meia-direita, né? Quer dizer, ele trabalha muito nessa área de campo que você tá vendo aqui vermelho, sempre lembrando que pra você que tá em casa, o ataque é sempre daqui pra lá, cumulativo, então a soma dos dois tempos. Então ele trabalha muito nessa área, trazendo pra dentro. É a jogada característica dele, e trabalha, claro, aqui no meio de campo e vem buscar essa bola. É um jogador diferenciado, né, pessoa que tem, ele é previsível na área de atuação, mas dentro da sua previsibilidade é dificílimo de marcar.